É tão linda a minha aldeia O lugar onde eu nasci Sobre a luz de uma tandaia Lembro a terra onde eu vivi É tão linda o amanhecer Cai o sol sobre as herdades Lá não pudeste viver E hoje choras de saudades Ora a Pátria Maria Quando os sinos vão tocando É chegado o fim do dia Nossa gente vai nos dando Essa hora de alegria Logo se prepara a ceia Morada até Maria Como é linda a minha aldeia Ó jardim das oliveiras Guardo os teus lindos trigás És a esperança verdadeira És a terra dos meus pais É tão linda o amanhecer Cai o sol sobre as herdades Lá não pudeste viver E hoje choras de saudades Na hora da Pátria Maria Quando os sinos vão tocando É chegado o fim do dia Nossa gente vai rezando Nessa hora de alegria Logo se prepara a ceia Na hora da Pátria Maria Como é linda a minha aldeia Tanto a Pátria Maria Mas meu nome é a minha aldeia Tanto a Pátria Maria Tanto a Pátria Maria Tanto a Pátria Maria го